E o tema para a nossa reflexão no programa de hoje é Deus nunca erra, e não erra mesmo. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava, ou melhor, que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lembrava dessa verdade. Em todas as situações dizia, Meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém, não evitou que sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido, e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços do seu servo, perguntou a ele, E agora, o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo. O servo respondeu, Meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo é para o seu bem. Tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cela mais escura e mais fétida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar. E aconteceu dele ser atacado, desta vez, por uma tribo de índios que viviam na selva. Estes índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso. Este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso. Falta ali um dedo. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou seu súdito e pediu que viesse em sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe, Meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você que tanto o defendeu. O servo sorriu e disse, Meu rei, se eu estivesse junto contigo nessa caçada, Certamente seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum. Portanto, lembre-se sempre, Tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. E é verdade, não é? Muitas vezes nós não compreendemos os caminhos de Deus, os desígnios de Deus. Muitas vezes não entendemos os planos de Deus. Algumas coisas que nos acontecem no dia a dia, De certa forma, nos deixam tristes. Imagino eu até agora aí, no finalzinho desse dia, Fazendo um balanço, uma análise de como foi o dia. Quem sabe você já até cobrou de Deus, né? Dizendo Deus, olha, que dia terrível eu tive hoje. Que tribulação. Mas, olha, nunca reclame. A Bíblia nos ensina uma coisa. Ela diz que em tudo devemos dar graças. Tudo, absolutamente tudo. É muito fácil dar graças quando tudo vai bem, não é verdade? Mas e quando as coisas não vão bem? Eu devo ser grato também? Sim, claro. Sabe por quê? Você não tem ideia de como Deus está vendo lá na frente. E só Ele consegue ver o que nos espera. Nós não conseguimos. Existem até algumas pessoas, né? Alguns. Um termo meio pesado, né? Um charlatão, né? Um termo pesado, mas não tem outro para aplicar. É isso mesmo. Que dizem que sabem ler o seu futuro. Só Deus conhece o nosso futuro. Só Ele. E Ele, com certeza, sabendo e conhecendo o nosso futuro, muitas vezes, nos permite viver e passar por situações que nós não vamos entender naquele momento. Mas passado o tempo, quando chegarmos lá na frente, naquele lugar onde Deus já tinha visto muito antes de nós, e que nós só chegamos agora, dias, meses, anos depois, é só aí que nós vamos entender do que foi que Deus nos livrou. É só aí que vamos entender o cuidado de Deus para conosco. E você pode ter certeza, como nessa história que eu li, Deus, de fato, nunca erra. Ele nunca errou. Deus nunca falha. Nunca falhou. Não vai falhar. Deus nunca perdeu. Nunca perde. Nunca perderá. E você pode confiar nele. Pode ter a certeza de que, assim, como você, na relação com o seu filho, busca sempre querer o melhor para o seu filho, dando a ele conselhos bons, mostrando a ele o caminho em que deve seguir, em que deve andar, dizendo a ele para escolher melhor as suas companhias. E você faz tudo isso por quê? Porque você, com certeza, já viu o futuro que ele não viu. Mas como é isso? Simples. Se você tem 50 anos e seu filho tem 20, ele vai levar 30 anos para chegar onde você já chegou. Portanto, o que para ele é futuro daqui a 30 anos, para você é presente. Porque você já viveu esses 30. Portanto, você já chegou a um futuro, que para você agora é presente, que ele está caminhando para ele. Portanto, você pode, sim, dar para ele uma palavra de conselho e de consolo também, por que não? Assim também é Deus conosco, na nossa relação com ele. Em Isaías 46, ele diz, Eu sou Deus, eu sou Deus e não há outro além de mim. Eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, Deus conhece as coisas do fim desde o princípio. Por quê? Porque ele, Deus, na sua eternidade, ele já chegou lá, ele já foi ao fim. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, é como se o fim se encontrasse com o princípio e se fundisse ali os dois. Ao mesmo tempo que Deus está no princípio, Deus está no final também de todas as coisas. E é claro que não diferente. E guardadas as proporções, nós também já caminhamos uma caminhada que os nossos filhos não caminharam. E por isso podemos dar a eles bons e sábios conselhos. Eu, às vezes, quando converso com o meu filho, com alguns dos meus filhos, mas usando aqui a figura do meu filho caçulo, Daniel, e às vezes ele quer mostrar para mim que ele sabe mais do que eu. Claro, em algumas coisas ele pode até saber realmente mais do que eu. Mas tem uma coisa que ele não sabe mais do que eu, são as lições que a vida nos dá. E eu sempre digo a ele, Daniel, vou dizer uma coisa, meu filho, eu já tive 23, mas você nunca teve 60. E é verdade, não é? E por causa disso, você pode se dar um bom conselho. Você pode ser um bom exemplo. E não diferente. Da mesma forma como nessa reflexão. você pode andar segundo o conselho de Deus na sua vida. Eu até erro. E olha como erro, erro muito. Eu não acerto sempre. Diferente de Deus, que sempre acerta, Deus não erra nunca. Mesmo com as minhas falhas, com as minhas limitações. Eu posso ter bons conselhos e posso dar boa direção para os meus filhos? Deus não pode fazer isso por você? Claro que pode. É só você aceitar a direção de Deus para a sua vida, crendo que ele nunca erra. E embora você não esteja entendendo muito o que está acontecendo agora, assim como esse súdito, diga, olha, Deus, Deus nunca erra. Deus é sempre bom. Muito bom. Maravilhosamente bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a mão sobre a minha. Querido Pai, mais uma vez, obrigado. Obrigado porque podemos confiar no Senhor. Obrigado porque temos o Senhor. Para dirigir a nossa vida. Para nos orientar, para nos mostrar o caminho. E para caminhar conosco o caminho. Obrigado, meu Deus. Vá o encontro daqueles que oram comigo agora. E sobre eles repouse a boa e amorosa mão do Senhor. Te pedimos também, meu Deus, que nos abençoe mais uma vez hoje. Nos dando uma noite tranquila, uma noite de paz. Uma noite de descanso. Oramos com toda a gratidão do nosso coração. No nome precioso, no doce nome, no nome maravilhoso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém e amém.